Salve, salve, Pacholada! Muito boa segunda-feira pra todo mundo, uma segunda-feira pós-Grêmio e véspera de Grêmio ao mesmo tempo, né? Amanhã tem Grêmio e Brusque, Brusque e Grêmio. Olha, a expectativa é que a torcida lá em Santa Catarina vai encher, a torcida do Grêmio vai encher o seu espaço lá na arquibancada, vai tá bonita a festa. Eu conheço um monte de gente aqui de Porto Alegre que tá indo também, então olha, vai ser muito bacana esse jogo de amanhã. Bom, uma coisa que eu quero aqui sempre falar pra vocês no nosso quadro Opinião Pachola, que a parceria é de kto, arroba kto, underline Brasil, kto.com, nosso código promocional é Pachola, ele te dá 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. Por exemplo, colocou 100 reais, o nosso código te dá, te dá, melhor dizendo, 120, mais ou menos, né? Fazendo uma conta rápida aqui pra vocês. Grisada, vamos falar um pouquinho mais do jogo de sábado, porque o Grêmio venceu a Tom Bace, resolveu a história no primeiro tempo, né? Nos primeiros 45 minutos o Grêmio já tava fazendo 3x0 e aí no segundo tempo deu aquela administrada natural do resultado. Mas o que eu achei muito importante, além da atuação do Grêmio, porque o Grêmio mais uma vez deu uma evoluída, um passo adiante em termos de jogo, de evolução de jogo, né? O Grêmio apresentou desempenho além do resultado, o desempenho foi condizente com o placar. Mas além disso, Grisada, tem uma coisa que voltou, tem uma coisa que voltou e isso é muito importante pra nós, que é a sinergia do torcedor com o Grêmio. O que a gente viu na tarde de sábado foi uma torcida pegando junto, já diminuíram, e aqui, Grisada, eu não quero fazer nenhum juízo de valor e dizer que a torcida estava errada quando vaiou porque não estava. Sempre a torcida quando vaiou, vaiou com razão. Mas esse desempenho do Grêmio, estes resultados do Grêmio, eles fazem também, eles trazem um pouco mais de calma pro torcedor. Então se o Grêmio tá jogando bem, tá jogando bola dentro de campo, o torcedor vai apoiar. E vai apoiar na ruim também. Mas aquele tipo de vai, aquele tipo de pressão que havia em alguns jogos, diminuiu, diminuiu. O torcedor cada vez, sempre pegou e tá cada vez mais pegando junto com o time. A sinergia tá dando certo. A sinergia torcida e time tá dando certo. Era uma coisa que a gente via muito no início do campeonato em outras equipes, como o Cruzeiro, como o Vasco, principalmente, que tava lotando o São Januário. A torcida tava pegando junto com o time. E aqui no Grêmio, os resultados estavam deixando os torcedores mais inseguros. Aí começava, mas vai, o Grêmio não fazia gol ali no primeiro tempo, já saia avaiado de campo e tal. Isso tava afetando alguns jogadores. Isso não sou eu que tô dizendo. Só tivemos coletivas de jogadores do Grêmio dizendo que estavam alguns jogadores sendo afetados. Vocês lembram a coletiva do Diego Souza? Que o Diego deixou muito claro que as vaias afetavam alguns jogadores do elenco. Então, gurizada, eu acho que é importante, é muito importante que o Grêmio tá dando liga na hora certa. O Grêmio tá dando liga na hora certa, na hora que tinha que dar. Que é do meio pro fim do campeonato. Não é meio pro fim, né? A gente tá chegando no meio do campeonato. Mas o Grêmio começou a dar essa liga. Começou a dar essa liga agora, agora no campeonato. Isso é importante. É importante. O Grêmio oscilou quando podia oscilar. O Grêmio oscilou quando podia oscilar. E a tendência é de crescimento. O Grêmio ganhou, ganhou tranquilo. De um adversário até complicado. Tom Bense não é dos piores times do campeonato. E o Grêmio foi lá e fez a sua parte. Tomara que siga assim. Amanhã, como eu falei aqui no início do vídeo, tem jogo do Brusque. E tá na hora do Grêmio ganhar fora de casa, hein? O Grêmio, se eu não me engano, ganhou só um jogo fora de casa. Que foi contra o Operário, o gol do Elias. Vocês lembram lá no Paraná? Então, tá na hora do Grêmio ganhar. Jogando aqui pertinho, Santa Catarina. Vai ter o apoio da torcida. Tem tudo pra dar certo nessa partida de amanhã também. E o Grêmio já fincou a bandeira no G4. Vamos ver se o Grêmio busca prêmio melhor nesse campeonato aí. Tá bem, gurizada? Olha só, deixa nos comentários aqui a tua opinião sobre tudo que eu falei até aqui. Chama no like, te inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Porque a gente quer chegar aos 200 mil inscritos até o final de 2022 com o Grêmio, se Deus quiser, na Série A. E eu tô de volta amanhã com mais uma Opinião Pachola. Me sigam lá no Instagram, arroba passarinho95, que a gente troca uma ideia de Grêmio por lá também. Valeu? Tamo junto. Até amanhã. Tchau.